O que é o Sirigo? O que é o Sirigo? Quem mais dessa vez? O que é o Gadudo? Vamos fazer o bem, faz bem Vamos lá Mana, mana fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Seja generoso com alguém Mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Não atira pedras a ninguém O que é o Gadudo? O que é o Gadudo? Deixa o negado, não seja egoísta Quem faz o bem sempre é conquista Mano, não seja tribalista O sangue mesmo não seja racista Quem planta o bem sempre vê frutos Putos brutos sem atributos Precisam minutos de saber e ser astutos Quem faz o contrário, venus Não seja moralista, sem moral Preto ou branco, tudo é igual Estenda tua mão, não seja banal Ajudar quem precisa é normal Viva com paz e harmonia Sem mania, ignora ironia Sem meio amor Para cultivar sintonia Mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Seja generoso com alguém Mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Não atira pedras a ninguém Porque cá se faz, cá se paga Quem diz que o futuro a Deus pertence Não falou à toa Meu mano, seja generoso Viva na boa A vida é curta Então seja boa Pessoa, planta monia E não faz guerra Não seja como um mosquito O teu próximo não ferra Não faça só bem quando se calha A vida é curta Pra pensar em sombra e mãe caia Se não quer se ajudar, não atrapalha Deus castiga quem muito falha Se não quer se ajudar, não atrapalha Deus castiga quem muito falha Mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Seja generoso com alguém Mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Não atira pedras a ninguém Porque cá se faz, cá se paga Eu tenho dito Quem não se sente Não é boa gente Alegria, paz e nunca mais Mana, mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Seja generoso com alguém Mana, fazer o bem, faz bem Fazer o bem, faz bem Mana, fazer o bem, faz bem Não atira pedras a ninguém Porque cá se faz, cá se paga Porque eu sigo, tem pra bateria